Oi, teu olhar Que acendeu luz em mim Fiz do meu coração A doce prisão Que insisti em te condenar Fui, o amor me levou Me fez o que sou Pra te conquistar Foi por você Que eu fiz tudo Que eu fiz Foi, foi você Quem jurou ser feliz Fiz da doce prisão Do meu coração É voltas pra te soltar Diz por onde é que eu vou O amor me trancou Pra te libertar Foi, foi por você Que eu fiz Que eu fiz tudo Que eu fiz Foi, foi você Foi, foi você Quem jurou ser feliz Fiz da doce Fiz da doce prisão Fiz da doce E aí